Ai, ai, caraca, que doideira, mano Lendas da Zelda Que legal, beleza, o Sonic nunca tinha vindo para um lugar desse Nossa, olha que castelo legal Ainda bem que eu roubei esse carro dos caça-fantasmas E ainda tem um kart escroto aqui Fala, kart Eita, quem tá falando isso? Quem ousou fazer isso comigo? Puts, grila, aquele Jorge é retardado de novo Fala, Jorge E aí, é tu, né? Sou eu, Sonic, e o que tu tá fazendo aqui nesse lugar? Que lugar é esse do perdido? Nossa, que lugar mais escroto é esse? Que escoado? Parece da antiga geração, não é verdade, Jorge? Seu feliz Toma, porrada, Jorge Pera, pera, pera Eu tenho uma padona Quer ver? Olha a mãozinha Não, Jorge, se liga, se liga no Sonic Eu não fecho a mão Eu só fico com a minha mão aberta E olha como é que a arma fica Olha a pistola, olha a pistola Calma aí, deixa eu ver o seguinte Olha como é que ela fica Olha, Jorge, calma aí, calma aí Deixa eu ver a bazuca A bazuca Olha o papazinho Olha, que doideira, cara Fica bugado Ai, pera aí Que lugar é esse? Eu conheço, hein? Ai Deixa eu ver Parece o mapa do Mario Mas tava escrito Zelda ali Mas que... Pera aí, você falou em Mario? Que Mario? Que te caminhar atrás das Mario? Não, mas pera aí, pera aí Mario não Tem alguém mais importante Luigi? Não, uma mulherzinha mais bonitinha do mundo Quem, Jorge? Fala logo Agora eu tô com a minha voz normal De Brick Games, galera Quem não é inscrito no canal ainda Se inscreva E deixe seu like São uns Não, tchau aí, Jorge Fala pra galera se inscrever Se inscreve no canal Que aqui é só zoeira Olha esse Jorge lesado, mano Aqui é só zoeira e gastação E borda e vaza e gasta E hoje A gente tá aqui Nesse mapa do Mario Que comeu o Jorge Atrás do armário Ô, Jorge Sei não, hein? Ô, Jorge Eu não quero saber disso, não Nem muito menos eu Eu só quero saber Como é que eu saio daqui Vamos pegar nossos carros E vamos ralar peito Mas o que que tu veio fazer aqui, Jorge? Falar nisso Esse lugar aqui Me lembra muitas coisas Sabe por quê? Será que era a Peach? A Peach? Sei, o que que tem a Peach? É a mulher do Mario, não é? Uma parada assim Eu peguei ela Tu pegou a Peach, seu safado Eu peguei Ela é bem gata, hein, cara Tu pegou ela E aí, como é que foi? Eu gostei Foi gostosinho a gente, cara Como assim, mano? O Jorge pegou a Peach Caraca Não deu muito certo Ela não queria ficar comigo Ué, mas tu não pegou ela? Tô lá Ela quis te pegar, ué Vai falar que ela tá nobreagada Ficar comigo fora do nada Ah, eu não quis namorar você Ela só quis te dar um pega e vazar Bate e volta Tentada, sem vergonha Agora eu tô percebendo Oi, Jorge Nem a Peach quis ficar contigo, seu Zé Ruel Vambora Vou mandar aqui Eu roubei esse carro aqui Achou meu carro maneiro? Mano, eraço Mete, basta É do caça fantasma Você vai caçar os fantasmas? Eu vou caçar os fantasmas Otário Vem Quero ver seu carro de ganhar de mim Oh, aqui tem uma rampa Uuuh Quebra a bola Quebra a bola Caraca Quebra a bola Assim na vida real Todos os carros iam voar Igual o louco Os carros iam voar tudo Opa, caramba Uuuh Aqui tem uma rampa Tem uma rampa Ferrou, Jorge Ferrou Opa, caramba Opa, caramba Opa, caramba Jorge Ação ruim Cadê o Jorge? O Jorge caiu no C Não foi a intenção, mas eu caí também Oi, Jorge Cadê você, Jorge? Eu tô aqui nadando igual um boido Borda, borda, vó Olha como é que o mapa fica cagado de baixo pra cima Oi, socorro Oi, Jorge Oi Eu vou embora então, Jorge Tá bom, tchau pra você O que é que tu vai fazer, Jorge, agora? Eu preciso, sabe o que? Ah Fazer uns esquemas lá com o palhaço do mal O Perwise Ele vai comigo dessa vez Tá bom, então vai lá Fala, pronto, tá com ele Fala pra você Fala, Jorge Vou nadando aqui, de pouco a pouco Valeu também Ai, que beleza Belezinha, ficou linda essa foto, mano Ai, que delícia, eu adoro Ok, tranquilão É, isso que eu gosto Férias na piscina Ai, ai Essa nova casa que eu comprei Tá perfeita, mano Bem melhor do que ficar naquela praia Com aquele Otário Do Jorge me atrapalhando Aqui Eu posso ser Quem eu quero ser Aqui Eu posso Viver E ter a minha casa E ainda tô com a minha pichuca Falando isso, ela mandou mensagem Oi, Pete Minha linda Oi, Pennywise O mais gostoso Maravilhoso e lindo De todo O Oi, lindinha E aí Minha princesa Como você está? Ai, eu tô bem, sabe Hoje eu fui fazer Minha unha e meu cabelo Com minhas micas Lá do reino Ah, cheguei É aqui Que casarão é esse? Tem até 71 Essa poderia ser O bruxo do 71 Bruxa, né Mas eu tenho mais Tá legal Será que ele tá aqui de boa? Acho que eu posso entrar, hein Tô escutando Os meus sons ali Então, é É, minha tchutchuquinha Na verdade Eu tô aqui na piscina E aqui embaixo Sabe, você já vê aqui em casa Você sabe como é que é, né Ai, eu sei sim Minha tchutchu É, isso tá lindo Cada dia é mais perfeito Cada dia é mais gostoso E trabalhando, não tá? Sim, sim Todo dia eu malho Primeiro eu arranco Uma parte daquele Jorge, otário E depois Eu malho É, realmente Ele é um otário O pior É que eu não sei como Eu fiquei com ele Oh Ele é um bebê, sua maluca Ele é uma criança Tu ficou com ele? Ah, eu fiquei um tempo atrás, sabe Mas depois eu peguei você E nunca mais soltei Você 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 sabe aquele Aquele ditado, né Quando o mel é bom A abelha sempre volta Ah 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 É verdade Meu bem Dizinho, meu sussu Ah Que beleza Você é uma pichuca E aí Já fez aquele botox? Sim Ah Eu já fiz uns 30 botox E eu tô pensando aqui Com a Elza Sabe A princesa Elza Ah, sei lá Eu sofro em dois Agora há pouco, né Deixa eu ver aqui Meca 47 Ah, maneiro Maneiro Tá É Mas enfim Amor É Eu sei a Elza O que que tem a Elza? É Ela Ela vai fazer um preenchimento labial comigo E vai botar silicone Ah A Elza Do Livre Stone Livre Stone Sim, sim Ela mesma Ah, meu pichuca Então eu vou ralar aqui, tá Eu tenho que fazer umas coisas aqui Muito importantes Tenho que entrar na minha piscininha Tá bom E ficar de boa aqui Eu tô sentindo que tem alguém aqui por perto Eu tenho que arrasar Eu tenho que botar pra valer Ai, ai Você tá aguardando segredo? Fica aí, otário Toma Não, ai Sai Sai, sai Ai, ai Calma aí, Jorge Calma aí, Jorge Ai, tô na piscina Tô na piscina Tô na piscina Beleza Beleza Ai, não, não, não Toma, praga Não, não, não A pich é a minha mulher A pich é a minha mulher agora Já é Perdeu Sacanagem, não é possível Perdeu, seu jostro Desgraçado Olha o que tu fez ali com o meu negócio Que eu demorei anos trabalhando Pra conseguir conquistar essa desgranha Só porque eu peguei Só porque eu peguei Eu vou me empreender Parar de gravar na mulher dos outros A mulher não é tua não, cara Eu peguei ela Ela me ama Porque ela era gata Cadê, cadê, cadê Sai daí A borda Vai Ô Jorge Ô Jorge Cadê Ô Jorge tá afogado aqui Eu não vou parar pra essa piscina Eu nunca sei subir É É S É um imbecil S com shift Jorge, cadê ele Agora sim Ô Jorge Seu otário Eita Sai daí, sai daí Oi Jorge Não consegui Cadê Cadê Eu não vou mais no lugar Não, eu nunca sabia Tala Você imagina Peraí, peraí Vou te mostrar algo melhor ainda O que Eita, pera Pera Eu não consegui não Chute, toma chute Aqui Ah, espada dele A espada dele Ai, ai, ai Por favor A espada não A espada não A espada não Jorge Ai Calma aí Calma aí Calma aí A espada A espada não Não Ai, calma aí Eu quebrei Eu quebrei meu cox Ai Calma aí Calma aí Eu não Eu não É um proeta Proeta Você nem viu É um proeta Ai, tamai Você jogou De nada Sai Sai Jorge Sai Toma Toma Masa Aqui Tu foi atropelado Jorge Toma 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 Seu otário Foge não Mulher fugiu Ai 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 Calma aí Jorge Segui Ai O George Talvez Tá jogando No Solo Tá jogando tanto zunrado Toma Você vai se ver comigo Seu palhaço Sai Foi ita Saí Jorge Eu vou atras Da minha mulher Atras da Pit a minha Pithoca Tchau, tchau